Salve Jesus! Existem muitas formas de trazer o equilíbrio ao nosso corpo. A primeira delas, aceitar o equilíbrio. O equilíbrio é a ação natural da vida nos nossos corpos. Como um rio que flui em todos os canais e que levam a água ao seu ponto de chegada. Assim são os canais do nosso organismo que levam os fluidos, as energias, as vibrações, as correntes elétricas a todos os pontos necessários onde há a vida. Quando estamos cuidando, muitos dos outros irmãos estão reagindo às energias que recebem. Aqueles que sentem dor, conforme recebem os efluvios espirituais, vão relaxando os músculos e os nervos, aliviando-lhes tensões que geram dores profundas em seu organismo. Outros, quando sentem que estão recebendo algum tipo de instrumento espiritual, mesmo que inconscientemente, ficam receosos, pois rejeitam qualquer outro tipo de energia diferente que não conhecem. Em alguns casos, quando vamos tratar aqueles que estão doentes, existe muita rejeição da ajuda. Começamos a ver formas diferentes de poder tratar. Em alguns casos, do nosso lado, onde os hospitais que são visitados, requerem a ajuda e o auxílio de todos nós, encontramos muitos irmãos que estão num estado muito grande de demência, devido a alterações que fizeram em si mesmos, em si mesmas, por um tempo muito prolongado na vida. uso excessivo de corticoides, uso excessivo de anabolizantes, uso excessivo de produtos calmantes, de produtos que alteram seus pensamentos, gerando danos ao sistema neural, vai criando a esses irmãos uma indisposição de receber ajuda. Muitos dos médicos, muitos dos terapeutas, muitos dos psicólogos, muitos dos pretos velhos, e de todos os outros irmãos que trabalham pela saúde, precisam de usar formas diferentes da que vocês conhecem de tratar. Remédios como se usam na terra, desses que ajudam a curar inflamações e dores, são utilizados aqui como ungüentos, chás, poções, loções, que são aplicados a esses irmãos para poder ajudá-los. Alguns desses, ainda rejeitando a ajuda, nós vamos pedindo amorosamente, uma vez. Pedimos, depois mais uma vez, amorosamente. Depois, terceira vez, pedimos com energia. Quarta vez, com mais energia. Se mesmo assim não quer o tratamento, nós deixamos o tratamento perto deles. E dissemos que não vamos insistir mais, mas vamos cantar. e vamos cantar até que resolvam se tratar. Como os japoneses não sabem cantar, cantam muito ruim, eles tomam remédio. e vão ficando melhores. Os espíritos aqui não têm pressa de ver o doente se curar. Nós temos pressa de ajudar. Mas respeitamos cada um ao tempo que cada um tem e a condição que cada um está. nós olhamos todos os dias nossos irmãos sem tratamento e começamos a ver as suas melhoras. Assim que começam os primeiros sinais de transformação, são todos introduzidos a exercícios junto a áreas espirituais que condensam o maior número de flores, de plantas e de pequenos animais que podem trabalhar o equilíbrio com mais sucesso. não precisamos somente de remédios para a dor remediar. Basta muitas vezes ouvir, basta muitas vezes abraçar, basta muitas vezes trabalhar o sorriso para que estes comecem então a se transformar. a dor maior que ainda hoje depois de tantos e tantos anos acompanhando os nossos irmãos que nós vemos não é física é íntima é o próprio coração que adoece é a própria alma que adoece por se sentir só aos poucos vamos somando a energia de um a alegria do outro a vibração de um ao sorriso do outro e tudo vai criando uma condição de cada irmão como um rio fluir a sua própria energia e fazer com que todos melhorem e todos consigam se curar aí ninguém mais vai precisar de ouvir este cantar salve Jesus salve Maria Santíssima arigato pessoal gostaram da mensagem então clica aí no gostei no like compartilhe se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração esse é o nosso canal gostou gostei compartilhou compartilhei se inscreveu eu me inscrevi eu recebo faz a sua parte